Esta é a nova Spark, Scott RC, nasceu para vencer. Uma bicicleta que volta a surpreender com alguns pormenores este ano que vamos mostrar. Sem dúvida que estamos perante uma bicicleta top de gama, do melhor. Mas existem alguns pormenores diferentes em relação ao ano anterior, como a nova suspensão RockShox CD Ultimate, que ganhou mais volume, tem umas bainhas mais largas, dá mais corpo à bicicleta. Este ano então está a responder mais rápido ao sistema Twinlock de três modos, e assim ela, ou seja, é uma resposta mais rápida, reage mais rápido e a bicicleta fica mais rígida. O Nude continuou a ser a aposta da Scott que o ano passado foi incorporado na Spark RC World Cup, que em ligação com a suspensão RockShox, porque está tudo interligado com o sistema Twinlock de três modos. Também está a atuar mais rápido e o que transforma logo tudo, então em mais rigidez para a bicicleta. Este momento no mercado existe várias opções de como funcionam as suspensões e o amecedor. Uma das coisas que faz esta de diferente é os três modos de curso. Se formos ver no geral, mais nenhuma faz então esses três modos, ou bloqueia ou desbloqueia. Este sistema Twinlock é uma das coisas que permite-nos sermos nós a controlar a bicicleta, e não a bicicleta a controlar-nos a nós, ou seja, a bicicleta a fazer o que ela quer. E aqui não, aqui ela faz o que nós queremos. Aí faz uma junção perfeita entre o quadro e o resto dos componentes, que aí pode-se usufruir e a performance da bicicleta ser atingida ao limite. Por isso ela ser a bicicleta que nasceu para vencer. A roda Syncros, iguais às do ano passado, Syncros, que faz parte do conjunto e faz parte do desenvolvimento incorporado estes anos todos, como todos os componentes, desde o espicão de selim, o guiador, o fraser, os punhos, a grado de bidão e a fibra de carbono. As rodas são muito fiáveis, muito boas. Foi uma aposta ganha realmente no ano passado. ter incorporado também estas rodas, a Syncros, ter fabricado estas rodas, porque sem dúvida estamos também mais perante mais uma peça, um componente muito importante, que faz desta bicicleta a número um. Estas rodas, as Syncros, estão equipadas com os mesmos pneus também, que foi uma aposta que eu gostei bastante do ano passado, que é o Reckon Race 2.35. Ao contrário do que se parece, é um pneu que rola bastante e dá bastante segurança a descer em zonas de pedras. Uma pessoa sente a segurança nas curvas e foi uma aposta ganha. Então, eu não prescindo destes pneus. Para mim, neste momento, são os melhores e não troco por outros. Equipada com o AXS, como o ano passado, o sistema wireless, que é uma particularidade, que faz uma transmissão sem fios. Isso é uma mais-valia, umas mudanças mais precisas. Uma particularidade deste sistema do AXS é a proteção que ele tem incorporado, que é a defesa do dropout, que ele move-se à pancada e ele recolhe e volta à posição inicial. Isso é uma vantagem enorme, porque a probabilidade de partir o dropout é muito menor do que outra qualquer. Este ano, também vem com uma K7 nova. Este ano passamos para 52. Uma K7 de 10.52. O que me permitiu a mim, que acho que vou ter alguns ganhos pessoais, porque me permitiu meter um prato à frente 36, enquanto o ano passado andava com 34. este ano vai dar benefícios em maior velocidade de ponta. Houve algumas alterações mais dedos à frente e atrás. Como é que este ano está com menos de 500 gramas que o ano passado? Houve alguma oportunidade de descobrir onde foi a SPS. Acho que é tudo. Espero que tenha passado uma boa explicação, mais ou menos, das alterações. Continuem a acompanhar-me, que isso para mim é um enorme gosto. e disponham que eu estou sempre aqui e serei sempre um mesmo. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto